Nós agora damos início à mesa intitulada ao lazer no Estado Novo, e para esse momento convidamos o doutorando Antônio Pernas. Antônio Pernas é doutorando em institutos culturais, está concluindo a tese intitulada Discursos e Práticas Políticas na Qualidade em Portugal, a persistência e ou resistência às matrizes ideológicas do salazarismo dos anos 30 e 40. Mestre em estudos comparados, literatura e outras artes pela Universidade Aberta, com a dissertação à Metáfora do Mar e imaginário de Ulisses aos Homens dos Tóris. É também licenciado em estudos portugueses e lusófonos, em norte, em estudos literários e artísticos. Bom dia a todos e a todas. É um prazer e um prazer estar aqui neste seminário, olhando para o Estado Novo em Portugal, a partir dos estudos culturais. Então eu iniciaria esta pequena reflexão à volta do lazer no Estado Novo, começando por ilustrar como o lazer foi convidido pelo citar-de-estado a partir de princípios de controle ideológico e cultural. Parece ser incontornável que a propaganda do Estado Novo tratou o lazer de uma forma, digamos, populista e recorrendo geralmente a estações do país e da sua história para entreter o povo. Associou-se-lhe a bem conhecida política do espírito, que tentou influenciar, na altura, toda uma nação, na grande maioria analfabeta, com discursos atiçados em que a cultura era usada como meio de propaganda e de fachada, de forma a que o regime fosse sempre unificado, bem como a sua figura máxima, o seu chefe máximo, Salazar. E claro que não podemos falar do pregando e do ícone do espírito sem lembrar aquele que Raimundo diz ter sido o inventor do salazarismo, refiro-me naturalmente ao António Ferro. No encoderamento desta presente reflexão, interessa-nos aprofundar a importância que Salazar conferiu uma prática desenvolvida no espaço masculinizado da taberna que envolveria o estímulo ao consumo do vinho numa relação de ócio e lazer na sociedade portuguesa a partir das décadas de 1930 e 1940. A relevância da temática em causa justifica-se pelas conexões que estabelece com identidade de género e que chega até aos nossos dias desconstruída à volta de um universo que continua a ser quase exclusivamente masculino e de idade avançada. Nas poucas tabernas que ainda existem em Portugal são os mais idosos que as frequentam prioritariamente. Por outro lado, conhecer este lugar sagrado, podemos chamar-nos assim, é também comulgar uma avivada masculinidade dos nossos sujeitos ortogenários, portanto, refiro-me mais concretamente à chamada quarta idade que nos propusemos estudar. Pois existem num lugar que é particularmente familiar nas relações que se mantêm no dia-a-dia e por lá constroem relações de afetividade e identidade que permanecem para o resto da vida. A observação etnográfica de campo, houve-nos então até à taverna, enquanto o espaço privilegiado do azer no contexto das práticas culturais e populares comuns e no contexto do regime político de Salazar. A taverna foi sempre um espaço que congregou manifestações de cultura popular, pelo menos a masculina. E foi assim que, através do prisma teórico e metodológico dos estudos culturais, procurámos compreender a probabilidade dos sentidos de uma hipotética relação que aproximasse o estímulo ao consumo do vinho e a relação com os tempos de ócio de sujeitos ortogenários portugueses em contexto rural. Trata-se de sujeitos que vivem e foram ideologicamente empurrados no contexto do pensamento hegemónico-fascista. Tentámos, portanto, olhar para o desenvolvimento desta problemática através de um mergulho no campo que permitiu a interação com os sujeitos que nos interessam. Temos em seguida uma desconstrução em torno das práticas de micro-resistências que a descrição etnográfica da nossa observação dos indivíduos permitiu. Para tal, observámos e interagimos com eles no ambiente costumeiro de café-taverna. Vamos chamá-los assim, quer dizer, utilizá-los esta designação de café-taverna porque efetivamente na atualidade muitas destas tavernas estão hoje em dia pura e simplesmente transformadas em cafés. Esta é, pois, uma população envelhecida que vive a ansiosidade entre um estar no presente e uma memória mitificada muito ligada ao consumo de vinho. A este propósito, o Roland Barthes afirma mesmo que o vinho é o suporte de uma mitologia variada. Estes idosos prescrutam muitas vezes, imaginativamente, momentos de lazer que não tornem os dias tão longos, nem tão pouco preenchidos de emoções. Cantam à desgarrada, comentam o passado e o cotidiano, contam-londotas, jogam jogos de tabuleiro, com as damas e de mesa, com o dominó e as cartas e, por vezes, até chegam a imitar os falistas do trono. Entre discursos e práticas políticas, as histórias vividas destes sujeitos estão fortemente ligadas a tempos de ósseo em que o consumo de vinho é também um pretexto para comemorar uma forte identidade local apesar, enfim, eu sinto sempre, geralmente, uma espécie de reprovação social. A trilogia social, que é composta por taberna, preguiça e ósseo, acaba por encaixar e atuar nestes homens velhos como um bálsamo para as embruxas humanas, citando a Lafargue. Além disso, a ligação da taberna e a respeito da frequência diária permite-nos colocar a hipótese do isolamento geracional ser passível de convocar algumas micro-resistências, conforme já referimos nestes indivíduos. Poderão até ter o condão de atenuar esse isolamento que a idade avançada tem em desenvolver. Ou seja, jogar um qualquer tipo de jogo de tabuleiro, contar uma história do passado, criticar um jogo de futebol que está a decorrer na televisão e fazer um recado ao Tabuleiro, que não pode abandonar, portanto, o local de trabalho. Discutir um problema pessoal ou até, enfim, consertar a desengonçada perna da cadeira de Madeira ou estar sentado a conviver com os colegas, tudo isto podem ser formas de desenvolver micro-resistências. Ou, por outras palavras, o cabral de correntes, que o cotidiano social, isolado, algo pasmado e, por vezes, o que não dizia eu, até é bastante preconceituoso, pretende enganadoramente assegurar nos mais velhos. A taberna é assim que temos como uma segunda casa, uma ponte onde se desenvolve o que serve, para desenvolver laços sociais, mesmo que isso implique pagar as podadas de vinho aos colegas e amigos todos os dias e até desconhecidos, enfim, conforme foi o nosso caso. Colocamos assim a hipótese deste quadro mental estar, porventura, mais de acordo com a leitura social que Vax faz do vinho, ao afirmar que ele fundamenta uma moral e, por isso, é socializado. O autor defende igualmente que o mesmo serve de base a um cenário, ornamentando os mais insignificantes momentos da vida cotidiana. E, embora o autor se reporte em específico à vida cotidiana francesa, a proximidade com a vida cotidiana portuguesa é perfeitamente plausível. Aliás, ninguém questiona que, invariavelmente, o consumo de vinho tem com a tradição e a cultura portuguesa uma relação de muita proximidade. quer seja no espaço privilegiado da taberna ou mesmo no arrocheiro do lar, o vinho é, desde os tempos mais remotos, considerado praticamente um produto venerado. Neste contexto, uma das interrogações colocadas em diversas entrevistas não dirigidas que efetuámos na visita de campo a uma taberna prendesse ao facto de continuar ou não a existir nos octogenários do Portugal de hoje alguma semelhança com a potencialidade genómica e respectiva ação política e ideológica e de generação pelo consumo do Portugal de outrora. O consumo de vinho não tem género, mesmo quando ingerido no templo de Salazar. Homens e mulheres são, geralmente, incitados a beber, conforme ilustra Vieira, na obra do século XX, Crónicas e Imagens, representadas em 1930 e 1940. O autor realça mesmo um dos cartazes de propaganda que o regime criou e onde se pode ler que beber vinho ou mesmo que dar o pão a um milhão de portugueses. Estamos, assim, perante um dos três cartazes da campanha para o vinho, que a partir de 1938 irá absorver completamente o país. Pode-se mesmo até dizer que até a política se apropria e realiza uma estratégia à volta do consumo de vinho e, por isso, não é de estranhar muito que os debates na Assembleia Nacional, a partir dos finais da década de 1930 insistissem na vantagem de beber vinho, considerada, portanto, assaltar bebida nacional. O ócio, a par do tempo livre e do vazio, aparentam fazer parte de uma determinada estrutura de consolo algo enganadora no contexto social da época, encertada, como já aqui foi referido, a beber vinho. Na obra coordenada por Maria Maior Batista e a aventura, denominada do ócio, debates no contexto cultural contemporâneo, Martins justifica e alerta para a necessidade do povo deixar vagar os pensamentos, argumentando que o ócio é uma experiência gratuita, necessária e enriquecedora da natureza humana. Portanto, para Salazar, era necessária alguma embriga adicional para otimizar e propagandear a sua ideologia política. Nada melhor para o realizar do que a organização de festas controladas pelo Estado Novo. Também Daniel Mel, na obra Salazarismo e Cultura Popular, salienta a importância que Salazar atribuía como instrumento de ação política do regime a tudo o que fosse de tradição e costume popular. Começa até por enunciar uma das primeiras experiências com impacto nacional e que foram as festas vindimárias iniciadas em 25 de outubro de 1936. É isso que celebrou o espírito da abundância da criatura vinícola, considerada pelo regime, um produto nacional por excelência. E, por outro lado, assim elogiava ardilosamente o trabalho em tom de festa. Salazar leva, deste modo, o povo a beber vinho e impinge-lhes falsamente a chamada ociosidade ao domínio. Não nos referimos à hipótese destas atividades de ócio ocorrerem num contexto de lazer, tal como é analisado por Martins à volta de um caráter libertador, resultado da escolha do indivíduo, embora ela não exista de forma absoluta e plena, uma vez que a livre escolha está marcada por condicionamentos diversos, sobretudo socioeconómicos. Importa, porém, não esquecer que estes condicionalismos são uma presença viva e constante da economia doméstica sanazarista. A mesma tenta, geralmente, criar e rodear o ócio através de uma cultura popular, rural e permeada de propaganda em favor do regime. Aludimos, sim, ao vislumbrar de um empurrão ideológico de Salazar, à tal ociosidade domingueira, a uma felicidade, entre aspas, oferecida e junto de um povo ao ambiente que ele controla. Oferece-lhes momentos de ócio numa expropriação do tempo humano que o capitalismo tardio continua a promover com o império da negação do ócio, ou seja, o negócio. Neste caso específico, portamos ao negócio salazarista do vinho. Neste ponto da presente refeção, outra questão poderá surgir. Teria Salazar alguma noção de que ócio, enquanto ação pessoal e comunitária, que tem a sua raiz na motivação e na vontade, poderia, através do consumo de vinho que ele pedia aos portugueses para moverem, conduzir ainda que momentaneamente à fruição de um sentimento de liberdade, satisfação e gratuidade, sem esquecer os referentes de identidade, superação e justiça? Este estímulo ao consumo de vinho não se perdeu nas gerações portuguesas das décadas de 1930 e 1940 e que frequentavam as tabernas nos anos 60. Continuam até na atualidade a sentir o verde bebê nas tascas e tabernas enquanto pontos de encontro inevitáveis, forçosos, nos quais a bebida era e é partilhada e as mágoas e excursões lamentáveis. Atualmente, nas citadas gerações, pouco ou nada terá mudado o consumo de vinho de respeito com maior incidência para os sujeitos nas cidades dos anos 40 e 50 do século XX, ainda com alguma pujança, digamos assim, na lida da taberna. Na taberna, geralmente bebe-se vinho, joga e canta-se, tudo em ritmo, no entro e, portanto, não existe a pressa, aquela velocidade de viver. Partica-se por vezes, citando aqui alguns autores, o chamado ócio criativo. Ficar algumas horas na taberna poderá indicar que está a desfrutar de um momento de ócio. Vigília e Batista avaliam esta circunstância descrevendo-a como muito mais do que um tempo de descanso, pois o tempo de ócio é, na realidade, um espaço de infinitas possibilidades, é também uma verdadeira experiência de desenvolvimento e de participação que pode ser vivida calcorreando múltiplos termos. E talvez por isso a taberna se relaciona com o ócio o qual, cabeça e amigo, desejará sobre si mesmo uma cultura que cria redes e vínculos nas pessoas que o vivenciam. Uma outra questão, questão final, poderá a taberna ser uma alternativa a outras ofertas de ócio de diverso caráter e personalidade variada? Os pais destes idosos deixaram-nos um espólio de hábitos de lazer e princípios de identidade. Então, uma terradeira que se impõe. Deixeram os mesmos às futuras gerações ao século XXI em permanente turbulência política e revolução tecnológica. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, convidamos também o doutorando Antônio Moraes, doutorando em estudos culturais, uma tese intitulada SETA, entre a negociação e a resistência. E Antônio Duarte Moraes, professor de matemática e ciências naturais do ensino básico, é ator do SETA e membro da direção regional do SPRC, Sindicato dos Professores da Região Centro. Formou-se Ingeniero Técnico em Explotaciones Agropecuárias por la Escuela Universitária de Ingenieria Técnica Agrícola de Barcelona. E, em 1996, concluiu a licenciatura em Filosofia pela Universidade de Coimbra. Em 2005, o mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Com a dissertação O Olhar Fixo e Mirada Ausente, a Espanha representada nos manuais portugueses e o Portugal contado nos livros escolares espanhóis. Em 2018, concluiu a pós-graduação em Práticas Artísticas e Comunidades pela ESMAI, e concluiu ainda o mestrado em Artes Cênicas em Interpretação e Direção Artística pela ESMAI, com a dissertação intitulada Da Invisibilidade ao Resgate da Memória, Contributos para a Construção de uma História do CETA em 2019. Ora, bom dia, então, a todos e a todas. É um prazer e uma honra estar aqui e participar neste seminário. eu não irei falar diretamente sobre o lazer no Estado Novo, mas sim sobre o impacto e os efeitos que o Estado Novo teve sobre uma pequena agremiação teatral de província que nasceu em 1959 aqui em Aveiro com o intuito de ocupar os tempos livres, os tempos de lazer dos jovens aveirenses. Para então, corria o mês de fevereiro de 1959 e precisamente no dia 14 de fevereiro, posteriormente o dia dos namorados, no semanário litoral, num suplemento que era dedicado aos jovens que tinham como título vaevictis, publica-se um texto intitulado Teatro Juvenil em Aveiro porque não? Este artigo convida os jovens aveirenses a formarem um grupo de teatro. Ora, esses jovens aderem à ideia e viriam a formar o que seria o 7 Círculo Experimental de Teatro da Aveiro. A 3 de julho, uma sexta-feira, deste mesmo ano, portanto, desde fevereiro até julho, eles tinham preparado um espetáculo que estava pronto a estrear. Uma semana antes, andaram os jovens aveirenses a distribuir pelos cafés a divulgação do programa que iria ser a apresentação do espetáculo. Ora, numa quinta-feira, exatamente no dia anterior à estreia, a polícia vai pelos mesmos cafés recolher todos os cartazes e programas que os jovens tinham distribuído. A estreia, por ordem da comissão de censura ao teatro, tinha sido proibida. E por que razão é que tinha sido proibida a estreia deste espetáculo? Onde se iriam apresentar duas peças, uma, o urso de António Tchekov e outra peça ao dia seguinte de Luís Francisco Rubel. E no meio havia um entreacto de poesia. Nunca houve uma explicação oficial dessa proibição, mas ela era perfeitamente óbvia. Do programa constavam dois textos do doutor Mário Sacramento. Um que falava sobre o teatro em geral e outro que falava sobre as duas peças que iriam ser representadas em particular. Ora, o doutor Mário Sacramento era um médico ilhavense que, resumidamente, era um opositor ao regime. Tinha militado no Partido Comunista, foi membro do MUD, Movimento Unidade Democrática, e tinha sido secretário-geral, secretário e principal impulsionador do primeiro Congresso Republicano que se realizou aqui em Aveiro em 1957. Perante o pensamento hegemónico coercivo da altura, aquele programa não podia conter textos assinados por o doutor Mário Sacramento, que representava precisamente o pensamento contra-hegemónico. Posteriormente, o diretor do semanário litoral, David Cristo, empenha-se fortemente para que não fiquem frustradas as expectativas daqueles jovens e possam levar à cena as duas peças e o espetáculo que tinha sido preparado e ensaiado. Então, foram retirados, aliás, foi retirado o programa completo, especialmente os dois textos do Mário Sacramento e o que estava para ser estreado no dia 3 de julho foi estreado efetivamente em julho, mas dia 31 de julho, com muito esforço, no Teatro Aveirense. Portanto, o CETA, um projeto de ócio criativo através do teatro, começou assim a sua história com um ato de censura de proibição por parte do Estado Novo. Há um segundo episódio que gostaria de relatar que ocorreu no próprio dia do espetáculo, do primeiro espetáculo do CETA. Como já referi anteriormente, havia entre as duas peças um entreato, um entreato de poesia que se titulava, se intitulava Vitral Iluminado, escrito por um poeta de espinho, Carlos Moraes, que falava precisamente sobre Aveiro. Zita Leal era a atriz que estava encarregada de declamar esse poema. Eu vou ler e resumir o que a própria atriz descreveu. Escreve ela desta forma. O saudoso Amaral, dono do palco do Aveirense desde que me conheço, abre o pano. É a minha hora. Antes que a boca comece a falar, ouvem-se alguns assobios que também já passaram de moda e que, na altura, eram apreciados pelas cachopas da minha idade. Portanto, ela lê o poema, desce, vem outra vez para a plateia onde está o namorado e a mãe e ela continua o seu relato. Ouço o meu namorado ralhar e ameaçar. Foi a primeira e última vez que entraste num palco. Antes de poder reagir, já a minha mãe, receosa de ficar com a filha encalhada e, pior do que isso, falava, corroborava a sentença. Vivia-se há meio século atrás no meio da censura e da proibição. Não havia forma de fugir às regras fascizantes da família e da sociedade. Hoje outro galo cantaria. A minha incursão pelos palcos ficou por aí. Zita Leal, atriz do seta desse primeiro espetáculo, declamou para um teatro abeirense cheio, vitral, iluminado. Teve assim em simultâneo a sua primeira e última representação. O início e o fim da sua carreira artística naquela noite daquele dia sublime e trágico ao mesmo tempo. Esta situação vivida pela atriz Zita Leal articula-se perfeitamente com um artigo do Semanário Litoral de 18 de Abril de 1959 quando estava em preparação o próprio espetáculo. E eu cito agora e assim guiados pela mesma vontade vamos abrindo caminhos entre enormes dificuldades das quais avulta a falta de compreensão das famílias das meninas que nos poderiam ajudar e a quem não faltariam entusiasmo e ânimo suficientes para o fazer. este texto jornalístico e o episódio vivido pela atriz Zita Leal mostra-nos como o lugar que o Estado Novo pretende impor à mulher é o lar. cria a mística da rainha do lar a mulher é a fada do lar mas ao mesmo tempo está subordinada ao marido por lei. Remete-se a mulher então para esse espaço interior e fechado que é o lar obviamente haverá uma censura social brutal sobre as mulheres que tenham a ousadia de derrubar os muros do lar e exprimir-se fora dele e então imaginem quem sendo mulher naquela altura se atrevia a fazer teatro aí sim era o fim do mundo que ia o carmo e a trindade. Tendo em conta esta situação vivida e a escassez de mulheres para fazer teatro perante este ambiente obviamente desfavorável a estratégia encontrada pelos dirigentes do CETA foi apostar em peças que não tivessem como personagens mulheres ou seja fossem todos papéis masculinos ou então o mínimo de papéis femininos. Outra situação que quero realçar e que marca o peregrinar o início do CETA é que o CETA existe efetivamente desde 1959. Este é um ano importante porque fazia 200 anos que Aveiro tinha sido elevado à categoria de cidade e por outro lado fazia mil anos da primeira referência escrita de que há memória sobre esta cidade não esta população de Aveiro. Portanto, este é um momento digamos simbólico fundamental para e precisamente o espetáculo do CETA entra neste ano para ser digamos abrilhantar esta comemoração simbólica. Bom, desde este ano que existe esta agremiação só que efetivamente só teve o reconhecimento oficial como instituição e como associação com estatutos próprios a partir de 1964. Portanto, há aqui um desfazamento um delay de cinco anos um atraso de cinco anos e para além deste atraso neste reconhecimento oficial houve também um preço a pagar por essa oficialização do CETA. O CETA a partir de 1962 com os prémios obtidos nomeadamente um primeiro prémio para a melhor encenação um primeiro prémio para a melhor interpretação masculina e um primeiro prémio para o melhor grupo teatro em drama com a representação de uma peça emblemática à espera de Godot de Samuel Beck começa a ter uma visibilidade a nível nacional como grupo do teatro amador. Nos anos seguintes obteve outra vez um reconhecimento pelo seu trabalho nomeadamente através da peça A Longa Jornada para a Noite Eugênio O'Neill e um primeiro prémio em 1964 pela peça O Alto da Compadecida de Ariano Fossuna Encontramos aqui portanto uma situação algo surreal visto que por um lado o Estado português não reconhece credibilidade a esta instituição negando a sua legalização e por outro lado premiava os seus trabalhos através do CNI do Secretariado Nacional de Informação esta ilegalidade ou talvez melhor esta clandestinidade jurídica impedia o CETA de concorrer a subsídios públicos o que lhe trazia obviamente custos acrescidos e dificuldades maiores na sua sobrevivência as autoridades não queriam fechar ou encerrar as atividades do grupo visto que este já tinha uma projeção nacional sustentada na qualidade reconhecida pelo próprio sistema dos seus trabalhos e portanto o resultado esperado pelas autoridades seria que aqueles jovens desistissem e acabassem por si próprios o grupo teatro mas assim não ocorreu não aconteceu foram conseguidos os primeiros estatutos do CETA mas foi-lhe amputado parte do nome em vez de círculo experimental de teatro de Aveiro ficou plasmado nos primeiros estatutos círculo de teatro de Aveiro ou seja desapareceu o experimental esse foi o preço que pagou o CETA naquela altura para finalizar gostava também de referir que havia uma presença contínua nas instalações do CETA de polícias e guardas por ordem do governo civil que na altura tinha as competências da censura por ser capital distrito todos os depoimentos que foram recolhidos dos atores que viveram aquele período corroboram este controle permanente e sistemático do CETA havia a chamada censura prévia ou seja consistia em que o texto dramático que se queria representar era levado ao governo civil e aí os censores analisavam o texto cortavam e depois devolviam o texto aos membros do CETA para eles poderem representar houve duas peças totalmente proibidas de serem representadas ou seja não havia hipótese de apenas um corte aqui acolado peça completa não foram representadas uma foi Ramos Partidos que estava nas vésperas de ser digamos estreada e foi um balde de água fria Ramos Partidos do dramaturgo Jaime Gralheiro isto aconteceu em 1968 e Lutero de John Osborne em 1970 essas foram completamente proibidas era conseguinte necessário sempre a autorização do governo civil para representar qualquer peça e qualquer espetáculo também havia outra coisa que se chamava censura prévia em presença ou seja não só era a censura do texto mas também havia um espetáculo anterior à estreia que era feito para os censores os censores viam o espetáculo e diziam corte-se essa cena corte-se a outra esta palavra não pode estar ali e portanto este era o que se chamava a censura prévia em presença e pronto eu fico por aqui esta foi um bocado as pinceladas que eu pude dar neste curto tempo que dispõe muito obrigado pela vossa atenção convidamos e apresentamos com nossa honra a professora doutora Maria Emanuel mais uma vez e a professora é catedrática do departamento de línguas e culturas da universidade de Aveiro é doutora em cultura pela mesma universidade mestre em psicologia da educação pela universidade de Coimbra e interessa-se particularmente por projetos interdisciplinares alguns em execução e outros em preparação em Portugal e países lusófonos muito particularmente no caso do Brasil é também coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Cultura e Ócio NEC e do Grupo Gênero e Performance GESS ambos pertencentes ao programa doutoral em estudos culturais da Universidade de Aveiro será um prazer ouvir a professora obrigada então sejam todos muito bem-vindos também convidamos o doutorando Antônio Espinto doutorando em estudos culturais com a tese intitulada as representações de Portugal e Angola em manuais escolares do ensino primário durante o período colonial uma perspectiva pós-colonial Antônio Esquinta licenciado em ensino de história em Angola pela Universidade Agostinho Agostinho Neto e concluiu o mestrado em teoria e desenvolvimento curricular na mesma universidade também investigador do centro de literaturas e culturas da Universidade de Aveiro sendo membro do núcleo de estudos sobre cultura e ósseo e grupo de gênero e performance NECO e GES respectivamente está ali a nossa turma bem-vindo a turma está em Angola vai participar a partir da Angola caro-maninho vou falar aqui de uma dimensão mergulzeira que é o turismo e o turismo sempre foi desde o início do regime do Estado Novo um lugar de ao mesmo tempo um lugar problemático um lugar de problema não é? e ao mesmo tempo de um encontro de algumas soluções ideologicamente plasmadas em Portugal continental o turismo foi objeto de diversos regulamentos havia que apresentar uma imagem de Portugal construída nos termos de uma representação imagética que o Salazar e o Estado Novo construíram mas a nós intercessão e isso está suficientemente explodado já em Portugal a nós intercessou-nos sobretudo o modo como o turismo em África foi pensado durante o Estado Novo damos como título ao nosso trabalho o turismo em África de caução do colonialismo português de facto o turismo é uma área na qual o regime não se sente confortável porque ele define-se na verdade por uma por um controle imagético não é? que o turismo de alguma forma põe em causa a entrada e saída de turistas a saída pouco não é? porque de facto os portugueses não têm nem capacidade nem a possibilidade nem se que são estimulados ao turismo estrangeiro são estimulados a um turismo interno mas um turismo interno também é bastante controlado em África como é que se passavam as coisas? esta foi a nossa primeira esta foi a nossa primeira questão bom a imagem que nos aparece dos cartazes e da daquilo que é possível digamos que disseminar no contexto internacional inglês e sul-africano passa por isto que aí vem portanto uma imagem sempre muito idílica não é? golden morning silver night e portanto há aqui um piscar de olho ao turista internacional que no fundo só através da natureza percebe que estamos num contexto não europeu bom então o turismo nas colónias o pouco que havia e o pouco turismo que se foi desenvolvendo era dirigido a europeus ou africanos brancos da África do Sul e em Portugal o colonialismo a ideia do colonial do império quando articulada com o turismo trouxe-nos esta esta ideia de que o turismo teria de ser necessariamente teria de constituir necessariamente a justificação da obra civilizadora do colonizador quer dizer não se ia passear para a África para Angola para Moçambique por exemplo só para conhecer Angola Moçambique mas para convencer os estrangeiros de que a obra civilizadora de Portugal era única era completamente diferente de qualquer outra obra civilizadora então trata-se de um turismo de brancos ao serviço da justificação internacional do colonialismo e mais a partir dos anos 60 quando Portugal de facto está do ponto de vista internacional numa situação delicada no que diz respeito à manutenção das suas colónias em África e portanto é muito esta ideia de um turismo branco de um turismo onde a natureza africana aparece mas o africano normalmente está excluído aliás estas fotografias dialogam muito bem com aquela primeira que aqui foi apresentada do Lupe que os colegas apresentaram portanto há o branco de estado de pé e o resto há ali uma criança negra mas de facto isto é um turismo de branco curiosamente Portugal em 1952 promove o quarto congresso de turismo africano em Lourenço Marques e é chamado precisamente o Marcelo Caetano que vai ser depois então vai substituir o Salazar nessa altura ainda ministro e ele é chamado para abrir o quarto congresso de turismo africano e aí ficamos a conhecer então como é que o regime pensa de facto o turismo e diz ele assim para a grande massa dos europeus que viajam o turismo em África pode ser uma fonte inesgotável de sensações novas fortes e belas mas convém que seja também uma ocasião para adquirir o conhecimento com noções claras e exatas acerca da terra e da gente e claro da terra e da gente enquanto obra do colonizador enquanto obra de civilização e continua um país não deve unicamente facilitar aos que visitam a contemplação das suas belezas naturais a admiração do seu esforço construtivo e o conforto da sua hospitalidade mas também a compreensão do modo de ser dos seus habitantes da índole da sua sociedade e até das particularidades do seu governo e administração portanto temos aqui uma atividade turística que não tanto condicionada pela questão económica é profundamente condicionada pela questão ideológica e portanto é esta a ideia de uma África que se quer branca arrumada limpa já com tonalidade de progresso com os automóveis com obra civilizadora é esta a África que se pretende mostrar é claro que não é esta a África que se pretende mostrar uma África profunda a África dos africanos a África dos africanos é aquela que não interessa bom o turismo em África então resumia-se ao que? em primeiro lugar à Caça Grossa no contexto de um turismo de aventura e é muito interessante verificar que isto não mudou muito até aos dias hoje e ao mesmo tempo o passeio pelas grandes obras da colonização ou seja fazendas e obras públicas estas são algumas das obras públicas e algumas das fazendas que se pretendia visitar em qualquer caso os atrativos africanos são a natureza o elemento humano branco realizador da transformação lenta em palatina de África e depois o negro ou indígena que aparece quando muito como uma nota exótica na paisagem bom e aqui temos a África sem africanos que é uma constante ao longo de toda a representação imagética do império colonial e depois uma dimensão exótica não é de vez em quando aparecem os negros exóticos estranhos mas que são mais para ser observados do que para serem obviamente levados a sério no caso português o pano de fundo em que o turismo ocorre é nos anos 50 um luso tropicalismo do Gilberto Freire ou o que também foi designado por colonização afetuosa portanto é sempre esta conversa que perpassa o turismo este modo de ser português colonialista em África torna-se mesmo um atrativo turístico portanto a conversa era venham ver um modo afetuoso de colonizar completamente diferente do inglês e do francês por exemplo bom e esta ideia de que brancos e negros não é se entendiam e se misturavam num plano de absoluta igualdade e amizade era um cartaz turístico era realmente o discurso oficial do regime aqui mesmo e Lourenço Marques vivem em boa harmonia europeus de diversos países africanos e asiáticos e a todos estimamos e queremos dentro da concepção cristã que todo homem só porque tem uma alma e foi redimido pelo sangue do Salvador possui uma respeitável dignidade portanto isto é o discurso do regime é claro que não é bem o discurso por exemplo dos evangélicos em Angola por exemplo e também em Moçambique que irão fazer uma espécie de contradiscurso relativamente a esta ideia romantizada das nossas colónias e persegue Marcelo Caetano portanto no tal congresso internacional de turismo africano doutrina política eu diria antes maneira de ser portugueses somos assim em todos os continentes da Orbe há cinco séculos estamos a falar de turismo pois desde os meados do século XV andamos a descobrir povoar colonizar terras ultramarinas hábitos de cinco séculos são já uma segunda natureza outros países terão diferentes concepções e opiniões para o turismo isto é uma atração portanto é o transformar a colonização num atrativo num atrativo turístico aqui está então as nossas viagens não é aquilo que andamos a fazer há cinco séculos que é aqui vertido numa forma praticamente de uma viagem turística um pouco à volta do globo mas o que parece fácil e natural torna-se depois no terreno muito difícil o regime do Estado de novo não estimula o turismo internacional e desconfia do estrangeiro que é visto como hostil crítico e invejoso relativamente a Portugal estimula-se apenas o turismo interno por outro lado um sistema tendencialmente fechado e com fortes barreiras alfantegárias e territoriais prejudica a atividade turística que era isso que tínhamos para o Estado Novo então o Estado Novo tem dificuldades de abrir fronteiras que será o princípio da promoção do turismo portanto há aqui uma espécie de dificuldade e contradição interna por outro lado é um turismo que vai tomar como exemplo um dos regimes mais frosos e dos mais trágicos colonialismos europeus em África que é o Congo Belga com uma organização muito centralizada na Europa e das necessidades do turismo europeu que também não me deixará tentar replicar o modelo já bem desenvolvido do turismo da classe média sul-africana branca obviamente ou seja tudo é controlado a partir de Lisboa tudo é controlado a partir da Europa o Estado Novo ligará sempre as atividades de comunicação informação e propaganda cinema rádio jornal etc ao desporto ao lazer e turismo sabendo muito bem que a manipulação da sua imagem nacional colonial passava por um controle apertado do turista em terras africanas a própria informação turística e de viagens era obrigatoriamente produzida em Lisboa ou por esta revista autorizada passando obviamente pela censura um postal que fosse produzido em Angola tinha que vir a Lisboa para se perceber se correspondia à imagem oficial que o Estado novo pretendia passar portanto é um turismo altamente controlado e com uma noção claríssima que poderia ser uma atividade muito perigosa cá está todos os postais foram obviamente censurados previamente o turismo de caça por outro lado implica uma deslocação não controlada de um vez para o outro ainda por cima com armas e numa época em que os movimentos independentistas armados começam a despontar em África subindo-se que estes turistas eram sempre acompanhados por locais que conheciam bem o terreno portanto as fronteiras ali eram muito difusas isto deixa o Estado Novo muito nervoso por outro lado é um turismo também predador de recursos na década de 30 Luís Carriço um cientista português afirmava num congresso sobre o que sabemos nós das colónias no momento afirmava a necessidade de uma defesa da natureza contra as intervenções indesejáveis dos industriais do turismo já na década de 30 e do aproveitamento hidroelétrico começávamos já com um turismo que não era de massas mas que é um turismo predador e por sério não há recanto em África que não receba visita do branco sófro de ambição ou de prazer a repinagem é desenfriada e particularmente o caçador profissional ou amador começa a produzir estratos no Congo Belga os elefantes são vítimas de uma guerra sem quartel o okapi espécie de equídeo descoberto apenas em 1900 o gorila e o rinoceronte são perseguidos pelos colecionadores de troféus raros enfim toda a riquíssima fauna africana diz o carriço o professor carriço começa a sentir os efeitos profundamente nocivos da atividade destruidora do invasor de cor branca carriço um iminente botânico português refere-se mesmo às chacinas estou a citar o termo não é exagerado chacinas perfeitamente inúteis devidas a pseudo-caçadores animados de um falso espírito de desporto ou às ecatomos promovidas pelos caçadores profissionais que tudo sacrificam ao seu interesse imediato e portanto temos aqui este turismo predador que toma as colónias como objeto de predação e continua ele em primeiro lugar a chamada caça em automóvel para esse efeito os carros são munidos de um farolim de forte potência colocado lateralmente suscetível de se orientar em qualquer sentido de noite inclina-se o farolim um pouco para o lado por forma que o faixo de luz que ele projeta vai iluminando o lado da estrada à medida que o carro lentamente avança as peças de carne que andam na sua faina noturna fixam a luz e por um fenómeno simples de reflexão os seus olhos aparecem como dois pontos luminosos na escuridão da noite para o carro e o caçador comodamente sentado com todo o descanso para afinar a pontaria mete uma bala entre os dois olhos do animal atónico que nem sequer pensa em fugir e é esta a descrição dos anos 30 e cá temos então nós os nossos os nossos caçadores já a treinarem desde crianças e continua o carriço em 1936 hoje ainda se vai mais longe já se caça da aeroplano assustam-se bandos inteiros de elefantes que na sua fuga desordenada se ferem e se inutilizam simples brincadeira do pior gosto que não representa proveito para ninguém temos por outro lado os caçadores profissionais os negociantes de berfim de pontas de rinoceronte dentes de cavalo marinho o destroço que produziram é de tal monta que uma das espécies de rinocerontes está quase extinta isto sublinha em 1936 este era o turismo africano e cá temos a imagem da caça ao hipopótano este era de facto o nosso turismo além disso que a reiça chama atenção para a brutal desarborização que a floresta africana estava a ser sujeita para comercializar madeiras e fazer as grandes obras públicas as tais que virão a ser objeto do turismo promover em África e que constituirá um hino aos benefícios da colonização africana aqui está e era isto que se pretendia que fosse o atrativo turístico também em África o botânico português contesta ainda as terríveis e inúteis queimadas que tudo consomem numa espécie de alegoria viva do sistema colonial cenário no qual o turismo em África decorrerá tranquilamente e diz ele assim a queimada espetáculo grandioso é certo mas cancro temível que inesoravelmente corrói o manto vegetal do grande continente dentro do círculo das labaredas cada vez se aperta mais passam-se cenas de tragédia que tem o seu desfecho numa hecatombe horrorosa e inglória desde a jibóia ao elefante toda a fauna grande e pequena compartilha o sacrifício da flora apenas resistem as plantas humildes que conservam os seus órgãos subterrâneos as possibilidades de uma regeneração as árvores mais altas acabam por sucumbir e passada a queimada a terra fica negra de cinzas como que vestida de luto pelo insulto que sofreu mas é claro que o turista estrangeiro mesmo o que poderia estar mais preparado para isto não se dá conta desta realidade os técnicos e altores responsáveis europeus que estão reunidos no tal congresso em Moçambique em Lourenço Marques hoje no Maputo preferem pensar o turismo e as viagens de outro modo e passo a citar o comandante Gabriel Teixeira governador-geral de Moçambique também na abertura do 4º Congresso Internacional de Turismo em 1952 utilizar o turismo para generalizar a recíproca compreensão e reconhecimento dos próprios e alheios méritos têm sido feitos como contribuição para passar das amizades entre os povos na base da comunidade de interesses materiais variáveis pela sua própria natureza portanto instáveis para a amizade cristã ao amor ao próximo estável pela sua própria essência portanto o turismo é feito com base numa teologia cristã e não tanto numa comunidade de interesses materiais bom esta é de facto a família típica não é que se quer promover e cujo turismo a cujo a cujo programa turístico é dedicado este este Congresso já para o presidente da Aliança Internacional do Turismo Adrien Lachnal também nesse mesmo Congresso diz Portugal admirável colonizador estamos a falar de turismo internacional em África não é e o presidente da Aliança Internacional do Turismo diz Portugal admirável colonizador ainda hoje tem todas as parcelas do seu império devido ao seu senso de colonização afetuosa e cristã estruturalmente juntas por trabalhar sempre em comunhão de interesses com o indígena bom a gente fica sem perceber se isto é um Congresso de turismo se é um Congresso sobre o império colonial português não é porque é tudo é tudo a mesma coisa não é é tudo completamente misturado bom e acrescenta ainda ao abandonar Moçambique em 52 a nossa estada na bela província de Moçambique foi um encanto descobrimos um mundo novo cidades atraentes luxuosas modernas e com uma cor local bem conservada e bem definida isto é o belga não é o presidente a atividade intensa dos vossos magníficos portos revela uma prosperidade económica de uma pujança não esperada testemunho tocante a inteligência e do espírito colonizador português felicidade alegria de viver herdeiro no trabalho colaboração sincera são os sentimentos dominantes que se refletem nas faxas ingénuas dos indígenas sente-se quando eles são felizes por pertencerem ao grande povo português e de se terem tornado seus filhos portanto até os próprios estrangeiros estão envolvidos nesta ideia do colonialismo português que está estampado na felicidade geral e nas faxas dos ingénuos nativos o jornalista que relata este discurso para a agência lusitânia e voltamos aqui à lusitânia acrescenta ainda as afirmações de todos os congressistas franceses ingleses belgas alemães holandeses concordam com as do presidente da aliança internacional do turismo ou seja este é o discurso de facto geral esta ideia do encontro entre a Europa e os indígenas na promoção do território com os movimentos de descolonização guerras e revoltas após a segunda guerra mundial e no caso as colônias portuguesas em África a partir de 60 acaba o interesse pelo turismo colonial na África portuguesa portuguesa estamos num momento já e a verdade é que até hoje África é quase só símbolo de fome doença e miséria e passo a palavra para uma breve referência à Angola aqui ao Antunes que deve estar do lado de lá para acompanhar para acabar esta apresentação Antunes palavra é sua obrigada professora e obrigada aos colegas que também estavam ali sobre o turismo e no de encontro análise que a professora foi fazendo no caso particular da Angola era necessário desconstruir muitas das representações que ainda existiam sobre os lazeres na África decorrentes do processo de colonização do Estado Novo vimos que o próprio Estado Novo vai procurar criar uma imagem daquilo que era o turismo que era realizado na metrópole para também ser imaginado na colónia estas aparições sobre estes lazeres reforçam a presença do colonizador na subjetividade e nas práticas cotidianas de cada indivíduo e o caso particular da Angola os estudos culturais são uma possibilidade para estes questionamentos sobre tais realidades uma vez que o seu olhar procura a compreensão das relações de forças que atravessam e produzem uma realidade concreta e objetiva a desnaturalização dos fenômenos e a dimensão política trazem de uma perspectiva dos estudos culturais uma desconstrução daquilo que é o turismo que era representado em África sendo assim muito obrigado e acabamos de fazer aquilo que é pequena representação da Angola posso fazer uma pergunta a propósito desta última apresentação eu acho que gostei imenso das três apresentações todas muito diferentes o papel é que a professora vê das posições do mundo colonial neste projeto turístico que importância que tinham e como é que ajudavam a formatar esta ideia estou lembrando daquela terrível do Palácio de Cristal do Porto onde se replicou uma aldeiazinha e em Lisboa também aliás eu já escrevi sobre isso até bom a verdade é que o projeto das exposições que passa pelo Porto e que acaba em 1940 na grande exposição mundial do mundo português é procurou replicar para quem não conhece procurou replicar em território nacional aquilo que eram os modos de vida de ser e estar das populações africanas num lugar que hoje apagou completamente essa memória que é o jardim botânico o jardim aquele jardim ao lado do ao lado da o ministério do Jerónimo portanto quem está de frente para o ministério do Jerónimo tem ali um jardim da granomia ele estava ligado ao antigo hospital das colónias não é? hospital é e ali mesmo construiu-se durante a exposição de 1940 construiu-se a réplica de casas e de contextos naturais de cada uma das províncias por exemplo o o rei de Congo foi trazido para Portugal com todo o seu século que tinha instalado numa cubata não é? onde era observado diariamente por antropólogos do Instituto de Investigação Tropical hoje não é? e por jornalistas curiosamente há todo um discurso jornalístico que eu também estudei dissei muito como é que eram quais eram as percepções não é? que passavam a partir dos jornalistas para a população em geral e eles são descritos de uma maneira muito objetificada são coisas não é? ninguém passa pela cabeça de ter uma conversa de ser racional para ser racional não é? eles são ali para ser observados para serem catalogados e analisados na sua dimensão mais exótica a única coisa que lá está ainda hoje é Macau porque foi a única construção que não era de madeira e palha e tal e portanto as outras desapareceram todas ficou ficaram as árvores as plantas e por aí fora Macau ficou e ainda hoje lá está e neste momento não há nenhuma memória nenhuma zero do que ali se passou de tal maneira que agora recentemente talvez há um ano ou dois resolveram rebatizá-lo escondendo recalcando ainda mais aquilo que se passou ali e agora chama-se o Jardim Encantado quando a gente anda diz lá o Jardim Encantado nem nem resta do que ali se passou não é? aliás o discurso dos jornalistas é muito interessante a esse propósito eles estão ali também um dia inteiro a observar aliás os antipólogos estão numa bata branca não é? enfim há toda uma encenação de análise científica dos negros e comem e bebem e dormem e tem a família e tem várias mulheres e bom e às tantas o jornalista diz e pela cara não me parecem muito estúpidos aquele rei parece ser mais do que o que ele diz portanto há toda uma descrição não é? e isso está ao mesmo tempo que que se dá início à notícia que aparece a primeira notícia sobre o desflagrar da Segunda Guerra Mundial nesse mesmo dia é inaugurada a exposição do mundo português então a notícia sobre o início dos confrontos é aqui uma coisinha da primeira página muito pequenina e a exposição do mundo português é que é o grande acontecimento mas de facto nesse chamava-se jardim colonial nesse jardim colonial estavam lá tudo isso e a construção da imagem do exótico foi algo que do exótico bondoso não é? porque ainda há a construção do negro há uma outra figura paralela que se constrói aqui sobre o negro que é o negro maldoso o negro mentiroso o negro silencioso e traidor não é? que não abre a boca não diz nada mas que depois pelas costas é capaz de atacar o branco o branco católico cristão que foi lá devolha a civilização portanto é este o discurso mas o branco o preto assimilado é um negro construído aqui como uma bondade e uma ingenuidade e uma dimensão de exoticismo não é? que é muito próprio também do turismo o turismo ainda hoje vive da construção do exótico e portanto aqui mostra-se o exótico não é? mas também não demasiado porque às tantas estamos a permitir que haja um conhecimento demasiado profundo sobre as colónias não é? que não interessa portanto tudo isto são discursos controlados são viagens controladas são até aos anos 60 não é? porque depois dos anos 60 já não é isso não é? porque temos depois a guerra agora a construção também no porto não é? desta imagem do negro basicamente de um belo animal fisicamente não é? capaz de carregar ou seja fisicamente é um belo animal e depois claro uma vida racional não é? por outro lado a mulher é a mulher negra tem uma representação extremamente erotizada como é evidente não é? não é? os grandes armazéns do porto tiravam fotografias às mulheres negras e que tinham nas impostais e presenteavam não é? os clientes que iam fazer compras aos grandes armazéns com o postal das mulheres negras com os peitos de fora não é? que era uma coisa de uma grande exoticidade mas essa imagem continuamos a vê-la mesmo já nos anos 60 e 70 tanto nos pequenos vídeos como na fotografia que nos aparece de África em contexto de guerra e que aparece em Portugal e que existe em Portugal na Cinemateca Portuguesa por exemplo a partir dos militares portugueses que filmaram fotografaram e era sempre este olhar vai-se à procura do belo animal que é normalmente o negro e da mulher exótica e objeto sexual erotizada portanto isto é uma coisa que se constrói ao longo dos anos e é verdade que o turismo possível é muito por aqui não é? ou o tal turismo de caça com digamos o impacto que ele tem bom também queria parabenizar os três acho que na hora que vão estar na mesa não pensaram efetivamente mas deu uma conexão em tudo que vocês falaram e aí eu tenho uma pergunta para cada um primeiro o o Antônio Pernas porque o trajeto que ele mostra da utilização da propaganda do regime a partir dos lazeres do consumo de vinho a gente encontra isso também em muitas das noções do Brasil a gente já fez várias análises de projetos que mostram efetivamente isso jogos projetos ligados ao esporte mas a gente também percebe alguns nesses projetos as resistências então você observou de alguma forma essas resistências ou seja existe uma forma de se pensar o lazer a partir dessas propagandas mas como é que as pessoas resistiam a essa questão então essa é uma primeira questão depois eu queria articular uma questão entre o Antônio Pernas e o Antônio Moraes que tem a ver com a ideia do ócio criativo os dois falaram em ócio criativo e eu acho que o Antônio Moraes por exemplo coloca que o projeto ele surge com essa ideia do ócio criativo e assim eu fiz uma análise esses últimos tempos sobre o trabalho do Domenico Demasi que é um sociólogo italiano que fala sobre o ócio criativo que é uma ideia de ócio criativo muito voltado para a perspectiva empresarial porque ele é um consultor da Fiat e essa é uma então eu queria que vocês fizessem uma análise dessa ideia de ócio criativo dentro do trabalho de vocês como é que isso está colocado e para a Maria eu acho que nessa última resposta você falou bem dessa dimensão exótica que era o que eu queria eu me lembrei de um trabalho também de uma antropóloga brasileira que fala do mito da preguiça baiana que tem a ver com essa coisa a Elisete Zan Lorenzi que fez um trabalho que o mito da preguiça baiana tem a ver com essa coisa do ser negro então a maioria da população baiana é negra e por isso se criou o mito e a gente percebeu na foto que você colocou sobre que é essa questão dos corpos então o corpo dos negros os corpos dos negros eles estão sentados enquanto os brancos estão todos em pé imponentes os negros estão sentados largados como se eles fossem preguiçosos e com essa representação sempre dos corpos à mostra então se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso a situação das pessoas resistirem é muito fácil eu vivo num pequeno lugar que nem sequer é uma aldeia é um lugar administrativamente é considerado no território um lugar mas eu convivo com essas pessoas há muitos anos não foi assim muito difícil começar a interagir com elas e a perceber os modos de vida e a tal parte do ócio isso também englobando aqui nas respostas ao ócio criativo e as pessoas ali resistem considerando aquilo que a educação lhes deram ao longo dos anos e geralmente estamos a falar de pessoas com mais de 80 anos e que enfim os ensinamentos dela a educação foram formados no espírito hegemónico salazarista não é e procuram quer dizer não inovam não há uma inovação dos costumes propriamente ditos elas estão arraigadas aquilo ou seja eu vou sentar ali no banco ao pé da igreja vou lhe estar a um tempo dócil não é e tu ir à conversa sobre qualquer situação observo o carro que vai a passar na estrada nacional 109 e diga aquele carro pelo pneu não sei quando ou pelo condutor é isto ou é aquilo é a forma isto é uma forma das pessoas resistências ou as chamadas as chamadas micro resistências o ócio criativo bem o ócio criativo no sentido de que muitas dessas pessoas imagina estão no momento estão a ver um copo de vinho numa taberna e há um deles lembra-se assim e se fôssemos ali ao campo mandar umas malhas umas malhas uns ferros para acertar um jogo que existe em francês é lá peitão exatamente obrigado é outra forma enfim eles podem criar o próprio jogo mesmo não tendo o que a Joana falou do jogo da petanca os instrumentos para desenvolver provavelmente ditos mas inventam eu ponho aqui uma lata ponho ali outra e vou tentar acertar com um objeto qualquer na lata é uma forma dócil não sei se responde eu vou referir-me àquele artigo que deu início ou seta que era teatro juvenil em Aveiro porque não e lá até há uma metamorfose do próprio jornalista é que ele relata que uma mulher foi lá dar a ideia e não sei se essa mulher existe realmente ou é uma invenção dele mas no próprio texto ele diz que a mulher a moça diz porque não fazermos um grupo de teatro que por um lado dê uma cultura salutar ao povo isto é e retire os jovens desse ambiente viciado dos cafés ou seja aqui faz-se a dimensão já de que o tempo livre o lazer que se passa nos cafés e era um ambiente pobre efetivamente cultural era negativo visto desde a perspectiva desta mulher e do moço do rapaz que faz o artigo e põe coloca o teatro como realmente aquilo que era passar o tempo criativamente de facto não é neste sentido de ócio empresarial definitivamente o CETA não está para aí virado e teve muitos problemas para sobreviver porque não tinha meios de facto se não fossem os prémios do SNI que eles trabalhavam quase só para os prémios porque não havia outra forma de fazer não sei se respondiam para esse sentido sobre o exótico e os corpos que é um assunto extremamente importante porque precisamente ele é a base do negócio do turismo é o exótico e identidade é o que o turismo vende hoje e é uma indústria de milhões e milhões e milhões então o conceito exótico em que eu trabalho tem a ver com olhar o outro como primeiro alguém é radicalmente diferente de nós portanto nós olhamos o outro como sendo verdadeiramente o outro esta pessoa não tem nada a ver comigo esta pessoa completamente diferente não só no seu aspecto físico mas nos seus modos na sua organização social não tem nada a ver completamente diferente isto cria imediatamente uma distinção e depois o exótico tem uma segunda característica que é a possibilidade de abrir um discurso sobre o outro sem que o outro seja chamado a pronunciar ou seja é a segunda dimensão do exótico em que eu abro um discurso e começo a falar do outro seja visualmente seja tirando fotografias seja como for sendo fazendo uns pequenos filmes sendo escrevendo mas sem perguntar ao outro tem alguma coisa a dizer sobre esta representação há aqui alguma coisa que possamos trocar é como se alguém falasse sobre mim mas eu não tivesse nada a dizer sobre isso nem existisse aquela sensação que às vezes temos de estarem a falar sobre nós connosco presentes sem a gente ser chamada nada a dizer é um bocadinho isto não é? estes negros e a criação do exótico é sempre isto em primeiro lugar é o outro totalmente diferente de mim e em segundo lugar é um discurso que não inclui a palavra do outro não é? eu trato o outro como um objeto e não como um sujeito se fosse sujeito não é? seria uma troca como um objeto ele não tem nada a dizer não é? ele é um objeto e um objeto diferente totalmente diferente um objeto com características lá está umas vezes positivas outras vezes negativas mas é também sobretudo no caso dos negros eu analisei isso depois com até através do cinema português que se fez aqui durante o Estado Novo e tal é um exótico que serve do lugar é uma espécie de captura as projeções fantasmagóricas do branco europeu ou seja todas as coisas que o branco europeu imagina e teme não é? atribui a esses corpos e a esses indivíduos e porque não há qualquer possibilidade de um diálogo no mesmo nível não é? é evidente que se encerra essa gente neste discurso sem palavras mas que diz muito não é? a maneira como se fotografa aquelas mulheres diz muito não é? aliás você percebeu as mulheres e os homens mas isso ainda hoje não é? nós temos a tendência de fotografar o outro ou representar o outro que não nos parece ser como nós não é? de uma maneira menorizada por exemplo uma das grandes críticas há dois ou três há menos que houve a representação de uma estátua em Lisboa em frente à Misericórdia de Lisboa do Padre António Vieira não é? tinha a ver com os tamanhos é o Padre António Vieira com três ou quatro elementos sul-americanos sujeitos sul-americanos e são muito mais pequeninos essa era a primeira crítica não é? esta coisa de a pura a mera representação a mera a organização no espaço ela é muito e ela depois permite ser o objeto de múltiplas especulações não é? por exemplo há rios de tinta sobre o olhar do negro o olhar silencioso do negro muita literatura sobre isso o que quer dizer aquele olhar? é um olhar de admiração é um olhar de escuta é um olhar de raiva é um olhar de não é? há muita coisa escrita sobre isto na literatura e foi sempre um grande um grande ponto de interrogação não é? e ao mesmo tempo aquela ideia de medo de receio não é? portanto os corpos negros foram sempre e a criação do exótico do assolutamente diferente não é? que não permite criar empatia é tão diferente tão diferente tão diferente que não há muitas vezes a possibilidade de empatia estou a falar de representações genéricas não é? não depois há coisas pontuais que não se passam assim criam de facto esta ideia este olhar e a criação de um outro com o qual eu tenho muito pouca vez não é? e exola o outro também nessa representação energética que é difícil depois ultrapassar por isso ainda nos anos 90 um amigo meu negro numa aldeia portuguesa transmontana não é? provocou era negro negro e anguano e hoje é um grande dirigente até da Unita em Andola provocou o horror das crianças não é? que viram um negro a passar pela aldeia pela primeira vez e tudo gritava não é? foi buscando não é? porque a estranheza é tal não é? de facto a imagem do negro é é é é um grande ponto de interrogação para nós também não é? não é? não é? Legenda por Sônia Ruberti